Estes primeiros quase três minutos do tempo, ainda é muito cedo, porque esta segunda metade... Na verdade já não fez-se fora há cinco jogos na UEFA Utilize. Uma vitória fora na época passada. Segunda Ronda, 3 a 0, diante do Victoria Pozanne. Leonardo Bovo, Stante, San Matias, Ebrux, Nieto, abre novamente o rodó, para Ebrux. O cruzamento do Gio, vai marcar o Inter e marca mesmo. O Inter a confirmar a melhor entrada neste segundo tempo. Sim, acima de tudo esta passividade da equipa encarnada, porque a nível defensivo há aqui dois momentos em que os jogadores do Inter podem finalizar. Primeiro o Sá, ali ao primeiro posto, e depois o Daniel Aquieto, que aparece em posição privilegiada para finalizar. Mas aqui há alguma passividade defensiva da equipa encarnada. Claro, a equipa do Inter a beneficiar para fazer o gol. Enfim... Só livre para a formação encarnada. Diogo Prioste e também Rafael Luiz, próximos da bola. Barreira do Inter aparentemente com apenas uma unidade. É Daniel Aquieto. Levanta a equipa encarnada e marca! O Benfica a resposta pelos momentos. E a resposta imediata do Benfica, livre e direto, de Prioste para o Tchiu do Nuno Félix. 1 a 1 no marcador. O gesto técnico do Nuno Félix é perfeito. E esta era a melhor resposta que o Benfica poderia dar, através de bola parada. O golo do empate, mas muita atenção a este gesto técnico do Nuno Félix. É totalmente intencional. Aqui vemos muita qualidade no momento de pentear a bola.